Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Meus amigos, algumas mudanças irão acontecer nesse canal e o objetivo desse meu vídeo aqui é justamente apresentar os motivos pelos quais tais mudanças irão acontecer. A primeira delas já tem acontecido há alguns meses e eu diria que agora a coisa é mais definitiva, que é a presença da Ilana. E ela que é uma engenheira agrônoma, cantora, editora de vídeo e muitas outras coisas, ela tem apresentado aqui os vídeos comigo, ela está apresentando os vídeos das 6 horas da manhã. E eu estou apresentando o vídeo das 18, então eu posto um vídeo, ela posta um vídeo. Mais ou menos assim que a coisa está funcionando. Só que, né, agora por conta de algumas condições em torno da vida dela, que estão acontecendo aqui, que eu não vou também abrir, né, se ela quiser abrir um vídeo, ela que faça e não sou eu que vou contar. Ela vai passar a postar dois vídeos aqui no canal, né. Eu vou continuar postando o meu, normalmente, todos os dias, só que eu vou publicar às 12 horas, tá. Então, assim, os vídeos dela tendem a ser mais diretos, tendem a alcançar mais visualização e por algum motivo as pessoas estão gostando mais dela do que de mim aqui do canal, né. Então, cara, eu não vou ficar ressentido com isso não, eu acho que é bom. Então, eu conversei com ela, a gente está colocando mais um vídeo aí para ela publicar por dia. Para mim está ótimo, porque tem gente que acha assim, ah, mas esse negócio de gravar vídeo é muito fácil, é muito simples, né. Pô, é só ligar a câmera e sair falando, queria eu que fosse assim, cara. Eu realmente gostaria que a coisa toda fosse só ligar a câmera e sair falando um negócio que você inventou na sua cabeça, né. Você pode fazer isso, só que, por consequência, muito provavelmente, você não vai ter um alcance tão grande se você não for uma pessoa bem estudada em torno daquilo que você está falando, tá. Bem, então, vou aproveitar que vocês gostaram da Ilana, a gente está colocando aí, então, mais um horário para ela. Eu estou publicando vídeos também lá no canal Marcos Eduardo, tá, que é esse canal aqui. E daí, aqui, como o canal leva meu nome, eu não tenho essa, não vou dizer obrigação, né, porque eu não tenho obrigação de nada, né. Eu publico quando eu quero, se eu quiser, se eu tiver vontade e se eu quiser ganhar dinheiro, né, mais ou menos isso. Porque, embora não seja o YouTube que pague as minhas contas, efetivamente, é através do YouTube e das redes sociais, no contexto geral, que eu ganho grande parte do meu capital, tá, na verdade, maior parte do meu capital. Então, embora eu sobreviva com cripto, eu não sou 100% cripto. E uma pessoa que ganha dinheiro com criptomoedas, muito comumente, ele não ganha dinheiro só com criptomoedas. Ele empreende, ele tem uma empresa, tem alguma loja, vende curso, enfim, é muito comum, muito, realmente muito comum, a pessoa não ganhar dinheiro só com criptomoedas. É muito raro chegar um cara que eu sou trader. Ah, é, você é trader? E o que você faz pra ganhar dinheiro? Ah, daí eu faço isso, 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 aquilo e faço trade, né. Então, necessariamente, são raros as pessoas que ganham dinheiro só com criptomoedas. E até porque, mesmo que as criptos sejam muito promissoras e tudo mais, efetivamente, eu não considero que seja positivo você apostar todas as suas fichas, todas as suas esperanças e anseios financeiros em um único tipo de produção de conteúdo ou nicho específico, tá? Bem, então, tem esse canal aqui e eu acabo falando de alguns assuntos que não são necessariamente de criptomoedas, mas, no geral, fica em torno de criptomoedas. Então, eu acabo concorrendo com o próprio canal dinheiro. Acesse o canal... Bem, é... É o quê? Até então isso daqui não era nenhuma novidade, tá? A novidade é que a Ilana vai postar mais um vídeo agora, ela vai estar aqui às 6h e às 18h. E, quanto ao canal dinheiro, a gente vai ter que fazer uma mudança aí, pessoal, agora. Isso é um pouco difícil de fazer porque é em torno da identidade visual, tá? Porque até então é um logo bem simples que tem aqui, né? É escrito canal dinheiro, né? E não tem muita frescura, muito frufru. E eu realmente não gosto muito de símbolos e essas coisas, né? Porque você pega um símbolo e o símbolo sempre vai remeter a alguma outra coisa e tudo mais. E isso, de verdade, não me agrada, tá? Então, não gosto de usar pirâmides, não gosto de usar... Nada que remeta a qualquer tipo de simbolismo, porque eu realmente não estou pregando nada, né? Aqui, não relacionado a ocultismo ou simbolismo, né? No máximo, é sobre o que é escrito na Bíblia, enfim. Mas também não é o objetivo do canal dinheiro falar sobre isso, né? Se você vê algum tipo de conteúdo assim lá, é algo em paralelo, não algo como o foco central. E é claro que, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de nicho, Não é todo mundo que vai falar de tudo, né? Você tem que escolher um nicho para trabalhar, porque senão você muito provavelmente terá extrema dificuldade de crescimento, de ganhar público e se você tiver tal dificuldade, você não consegue ganhar dinheiro com as redes sociais, tá? Bem, então o canal dinheiro é o seguinte. Por que eu coloquei esse nome aqui? Esse canal, na verdade, ele se chamava Marcos Eduardo Tutoriais, né? Daí eu fazia, entrava nas empresas, no site e ensinava a mexer, tá? Mais ou menos isso. Só que daí, obviamente, era um nome muito brega, né? Marcos Eduardo Tutoriais. Gente, isso daí é de coisa de 2017. Então, eu não tinha ideia, mano, o que eu vou falar aqui? Que nome, né? Tá muito brega esse nome aqui, daí eu mudei para canal dinheiro. Claro que esse daqui já é o canal dinheiro construído depois dele ter sido apagado, lá em 2019 e tudo, né? Vocês sabem a treta que eu tive em relação à Unique, os vídeos que viralizaram, enfim. No fim das contas, meu canal foi apagado, tá? Daí eu recomecei o canal. Nesse meio período, eu comecei a trabalhar com o Jefferson para fazer as edições de vídeo e tudo, só que a gente acabou não casando muito bem as nossas ideias. Mas, enfim, ele é uma pessoa que trabalha já com... Ele trabalha com o Rodrigo, do Dash Dinheiro Digital, enfim. Ele conseguiu se acertar com o Rodrigo e realmente é bacana isso. Aqui no canal, de vez em quando, o Rodrigo Guimarães, né? Não o Rodrigo Guimarães, o Rodrigo Guimarães, de vez em quando, ele também faz alguns trampos aqui, que é do canal Grana no Bolso. Só que, como faz um tempinho que ele não posta vídeo, o canal dele acaba... ficou um pouquinho desranqueado, né? Mas isso daqui é o canal dele para quem quiser conhecer. De vez em quando a gente faz alguns vídeos aí que o roteiro foi dele, ou então a edição foi dele, ou então a edição e o roteiro foram dele, tá? Na maior parte não, mas um ou outro sim. Bem, então o canal está trocando de nome, tá? Por quê? Porque canal Dinheiro, infelizmente, é algo muito genérico e é redundante você ter um canal chamado Canal Dinheiro. O nome Dinheiro eu coloquei em vez de ser Canal Criptomoedas ou Canal Cripto, né? Porque o meu conceito original é o seguinte, que o dinheiro hoje está totalmente defasado. Então você tem dólar, euro, real e a moeda fiduciária como um todo desvalorizando. E por que ela está desvalorizando? Por dois fatores. O principal é a perda do lastro. Então desde 1970, após uma determinação do Nixon, foi criado um novo padrão de dólar. Então o dólar não teria mais relação com o ouro. A história da humanidade foi o seguinte. As pessoas trocavam mercadorias. Porém, metais preciosos eram menores e tinham alto valor. Então eles foram usados como moeda de troca. Chegou um momento que foi impressa a moeda de prata, de ouro, de qualquer outro metal precioso. E daí as pessoas começaram a usar isso como moeda de troca. Só que efetivamente é meio perigoso você andar com ouro por aí, imagina. Então uma alternativa foi ter um papel que representa ouro. Então você tinha casas que guardavam ouro. Essas casas emitiam um papel e você, com esse papel, você poderia fazer a compra de alguma coisa. Só você entregar o papel na mão da outra pessoa e ela era dona. Ou fazer uma declaração de transferência e ela passava a ser dona daquele ouro que você tinha armazenado na casa. E chegou um momento em que o Estado inflou, cresceu e falou, olha, todo ouro é meu. Pum! E já era. Todo ouro é meu. Mas vocês vão ter ainda esse papel que representa esse ouro que é meu. Então, tá ok. Não, não tá bom. Tá péssima a situação. Isso daí foi... É uma coisa ridícula que aconteceu na história da humanidade. No último reset da história que a gente teve. Aliás, a gente agora já tá entrando em um outro reset, né? E o que acontece é que daí esse papel foi evoluindo pra cédula que a gente tem hoje e até que acabou totalmente o vínculo do ouro com o dólar. Na época, teve até especialista falando que o dólar, aliás, o ouro iria desvalorizar, né? Faz algum sentido? Não faz. Pra você ver. O cara, às vezes... Pra você ver como faculdade não é sinônimo de inteligência, né? Eu vejo a... Não vou entrar nesse mérito aqui, não. Eu já fiz um vídeo só falando basicamente sobre faculdade lá no canal Marcos Eduardo. E não quero mais dor de cabeça pra cima de mim, tá? Faço faculdade? Bom, se você for obrigado a fazer, você faz. Por exemplo, se você quer ser um médico, você precisa ter uma faculdade pra exercer medicina, né? Agora, se você quer ser um publicitário, cara, eu digo pra você, ó. Faça curso aí, esses cursos online mesmo, de Photoshop, edição de vídeo. Vai caminhando primeiro pela área de design, pra depois entrar na área de marketing, pra depois entrar na área de mídia, se possível, na área de publicidade. testa a questão de influência digital, se é algo que te agrada. Pra, então, no fim das contas, você pensar em trabalhar com publicidade e propaganda, né? Ah, eu quero trabalhar com... Eu quero... Eu quero ser um administrador de empresa, quero ser um empresário. Ah, legal. Então, pra isso você faz faculdade de administração? Não. Você precisa ter experiência de vida, porque tem muita gente aí formada que necessariamente monta a empresa e a empresa quebra, né? Então, assim, se você vai ser um empresário, você não precisa de faculdade, né? Você pode... O que é muito comum de ser feito é, depois que a pessoa já entrou na área de publicidade e propaganda, ela vai lá e faz a faculdade. Quando alguém já é um administrador de empresa, ele vai lá e faz a faculdade. Eu vejo que é um caminho bem mais sensato do que a maneira como as coisas funcionam hoje. E é claro que, ainda assim, não significa que o que você vai aprender na faculdade, você vai conseguir pôr na vida real, tá? A faculdade não é garantia de nada, hoje em dia. Tá aí o exemplo, Ilana e eu. Formado em criação e produção publicitária. Formada em... Ela é engenheira agrônoma, enfim. Então, tá os dois trabalhando com criptomoedas e apresentando conteúdo nas redes sociais, né? Então, assim, pra você ver. E que diferença a faculdade fez na nossa vida? Nenhuma, né? Pra mim, não fez nenhuma. Foi um dinheiro aí que eu gastei e que eu poderia ter investido. Bem, então... O conceito dinheiro. Eu fui um pouquinho longe, desculpa. O conceito dinheiro, tá? O Estado vai lá, então, depois da quebra da pariedade com o ouro, ele foi lá e passou a fabricar dólar de maneira infinita. Toda vez que ele precisa de mais dólares, ele vai lá e fabrica. E se por acaso, ele for fabricar mais dólares, mais moeda fiduciária, e essa moeda, essa fabricação especificamente, estiver contra as determinações que o próprio Estado colocou, ele vai lá e altera as regras do jogo. Então, é muito perigoso você jogar com alguém que pode, que tenha capacidade de mudar as regras do jogo. Imagina só, você vai lá jogar futebol com outro time, só que uma dessas pessoas do time adversário, ele pode mudar as regras do futebol. Então, assim, ele pode simplesmente falar, opa, ó, o gol, o gol, se tá tendo muito chute a gol e eles não tão conseguindo nem chegar perto do gol vizinho, eles falam, não, ó, vamos mudar o gol de tamanho, ele vai ficar menor, é a nova regra agora. Olha, você não pode dar mais de dois toques na bola, sei lá, eu sei que foi um exemplo muito ruim, mas não tem como você ganhar de alguém que controla as regras do jogo, né, não tem como você ganhar. Então, o cidadão, ele sempre vai sair perdendo. E o Bitcoin, as criptomoedas, vieram num momento em que a gente tava passando por, o mundo todo tava passando por uma crise financeira, ele foi ascendendo aos poucos, criptomoedas, as criptomoedas foram ganhando o mainstream, o nicho foi crescendo e logo o criptomoedas não será mais um nicho, será o mainstream. É nicho no sentido de produção de conteúdo, mas no sentido de assunto, né, a mesma coisa a gente fala de dinheiro, né, uma conversa. Se você tá conversando sobre dinheiro, dinheiro é uma coisa que é comum a todos. Então, é mainstream isso daí, não é nicho. Nicho a gente só vai chamar se for, necessariamente, produzir conteúdo sobre isso. Agora, se você pega um assunto que é extremamente específico, né, daí você fala, não, isso daqui sim é uma conversa sobre um nicho específico, sobre um ponto determinado. Bem, então, o Bitcoin, em relação ao dinheiro, ele tem uma fabricação finita, são 21 bilhões de unidades, ele tem a garantia através dos códigos, né, de computador, de sua existência e ainda você conta com a transparência, né. Então, assim, o Estado, através de métodos jurídicos, judiciários, enfim, ele consegue ver quanto dinheiro você tem na sua conta. Ele consegue ver, ele consegue bloquear o dinheiro na sua conta e consegue até tirar o dinheiro da sua conta, tá, ele consegue fazer isso. Mas, ele, quando se trata de criptomoedas, se você, por exemplo, trabalhou com venda P2P, guardou tudo em hard wallet e tal, cara, não tem rastro sobre o seu trabalho. Então, o governo não vai poder ver, não vai poder bloquear e muito menos roubar da sua conta, tá. Então, isso daí trouxe um, trouxe uma proteção extra para quem está trabalhando com criptomoedas. As criptos, num contexto geral, elas serão usadas, muito provavelmente, em um novo padrão de sociedade, que vai ter, novamente, o Estado, claro, um Estado um pouco diferente do que é hoje, mas o Estado, novamente, oprimindo as pessoas, oprimindo todo aquele que não faz parte da máquina pública. Mas, para esse momento, as criptos representam uma ascensão financeira. Elas são mais dinheiro do que o dinheiro que é a moeda fiduciária. Poxa, que valor que tem um ativo que é fabricado infinitamente, é o bel prazer. O segundo fator, além do fator Estado, né, o fator Estado é o primeiro fator, mas o segundo fator que faz a moeda fiduciária desvalorizar, não são apenas suas características, mas a maneira como os bancos trabalham com moedas. Então, hoje, um banco, você já deve ter ouvido eu falar, da frase, que um banco, ele não tem, se todo mundo for no banco sacar o dinheiro ao mesmo tempo, ele não vai ter dinheiro para pagar. Quando eu ouvi isso na escola, há mais de 20 anos atrás, eu pensei o seguinte, olha, ah, então é por quê? Porque daí o pessoal do banco tem que ir buscar o dinheiro dentro de um cofre para, então, poder dar o dinheiro para todo mundo. Não, não é isso. É que os bancos, eles emprestam um dinheiro que era para ficar parado. É assim que funciona, isso não é ilegal, tá? Pelas regras, leis, tanto nacionais quanto internacionais, isso não é ilegal. Então, o banco, ele não precisa ter todo o dinheiro que ele realmente, que as pessoas realmente depositaram lá. E se todo mundo for ao banco ao mesmo tempo sacar o dinheiro, sacar o dinheiro, não vai ter como realizar esse saque. A gente pode ver isso recentemente, falando da Ucrânia, os bancos bloquearam os saques, ou fizeram limitações, daí você fala assim, ah, por que eles fizeram isso? É para proteger a população, para eles não saírem de casa, é para o dinheiro do país não escorrer, não, é para os bancos não quebrarem. Isso foi na Ucrânia, no Egito. Teve uma crise um pouco antes da, acho que já faz mais de uns dois anos. O Egito teve um problema financeiro e tudo mais, as pessoas começaram a ficar inseguras, daí o banco limitou os saques, né? Todo mundo, em reais, conseguiria sacar o equivalente a 3.500, 3.500 reais por mês. Você pode transacionar, transferir, fazer tudo o que você quiser, mas você não podia sacar do banco. Então, por que? Ele fez isso como proteção para ele não quebrar. E esse esquema de o banco emprestar um dinheiro que ele não tem, e ganhar juros em cima disso, é justamente mais um evento que leva à inflação. Então, o dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro de amanhã, ou o dinheiro de amanhã vale menos do que o dinheiro de hoje. Basicamente isso. Então, eu considero que o Bitcoin, as criptomoedas, são o verdadeiro dinheiro, tá? Elas são muito mais dinheiro do que, efetivamente, a moeda fiduciária. Então, por isso, chamei canal dinheiro, porque é o dinheiro cripto que eu estou falando aqui, dinheiro criptomoedas, tá? Bem, tendo dito isso, eu não consigo relacionar diretamente o canal dinheiro com criptomoedas, tá? Eu tenho esse déficit aí. Existe uma relação, mas ainda assim é uma relação indireta. Então, você tem o extinto canal criptochaps, né? Você supõe que ele trabalha com cripto. Tem o canal bitnada, você supõe que bit é referente a Bitcoin. Tem o canal bitnube, né? Você supõe que o bit é referente a Bitcoin, ou bit de computador, enfim, tem a ver. E o noob é uma gíria de nerd aí. Quem gosta de jogar videogame joga mal, que é o meu caso. Então, o canal dinheiro, efetivamente, ele não conseguia... Não é uma barreira grande isso, tá? Não é um negócio assim, ah, gigantesco. Mas é algo que sempre me incomodou. E o que acontece? A gente já está longe demais para trocar o nome do canal. Então, eu decidi fazer uma parcial troca, né? Então, a gente teve que fazer isso daí com muito cuidado. Primeiro, eu adicionei a Ilana. Eu poderia ter feito isso logo quando a Ilana entrou. Só que eu não fiz isso. Por quê? Aí já são duas mudanças seguidas e a gente pode perder o ranqueamento por conta disso. Então, a primeira mudança foi a participação da Ilana. E a segunda mudança é o logo. O logo e o nome. Aliás, o logo eu vou provavelmente usar o mesmo. Estou até fazendo alguns testes aqui. Então, para vocês terem ideia, nem tem mais esse logo salvo aqui. Mas, eu estou montando aqui uma nova possibilidade. E o nome, efetivamente, seria Dinheiro Cripto. O Vinícius do Bitnube uma vez falou assim para mim, Ah, o pessoal fica colocando cripto com Y, né? Fica, ah, não sei. A gente está no Brasil, cara. Não tem nada a ver esse negócio de cripto com Y. Só que daí eu fui pesquisar as buscas. Eu fui pesquisar sobre o que o Google fala a respeito disso. E, efetivamente, eu preferia colocar cripto com Y, depois que ele falou isso para mim. Só que cripto com Y, eu vou te mostrar aqui por gráfico, cara. Ó, isso aqui é busca só no Brasil. Tá só no Brasil. Então, cripto com Y tem uma busca, efetivamente, bem maior. Olha isso aqui, olha isso aqui, cara. Bem maior do que cripto com Y. Então, já que o meu objetivo é ranquear e associar o nome do canal a esse tipo de coisa, daí eu coloquei cripto com Y. E por que você deixou essa palavra dinheiro aí, Marcos? Porque, justamente, se eu troco e coloco assim... Eu nem pensei em outra possibilidade, tá? Mas se eu coloco só cripto alguma coisa, ou alguma coisa cripto, eu iria parecer só um canal paraguai da versão original do meu canal, o canal falsificado. Outro ponto é que as pessoas talvez iam ver o logo e não iam associar que é o canal dinheiro. Então, eu decidi usar o mesmo logo e manter a palavra dinheiro, que em relação ao conceito faz total sentido. E vou adicionar a palavra cripto. E a palavra canal tá saindo. Ela tá saindo porque, realmente, é redundante. Isso vai demorar um pouquinho pra trocar em todas as redes sociais, pra ter introdução com o nome Dinheiro Cripto e tudo, mas vai ser um processo gradual. E eu vou intensificar. Agora, um outro ponto que vai ser uma mudança aí, né? Eu, aliás, vou intensificar, não. Já intensifiquei, tá sendo uma loucura fazer isso, mas eu já intensifiquei a publicação de vídeos nas redes sociais, Instagram, TikTok e tudo mais, tá? Inclusive, o canal Dinheiro agora tem um TikTok. Não tem seguidor nenhum, não tem ninguém lá. Mas ele já tem um TikTok, vai estar na descrição dos vídeos também. E a Ilana vai começar a fazer publicação de conteúdo lá também. Ó, a gente vai ver dancinha da Ilana. Eu acho que ela é muito séria pra fazer dança. Eu não ligo, tendo ou não tendo, o que me importa é ter visualização e passar a mensagem. Porque não adianta nada você querer passar uma mensagem, passar um conteúdo, e não ter ninguém pra assistir. E não adianta nada você ter um monte de gente pra te assistir se você não tem o que falar, não tem o que passar. Então, se você tem esses dois pontos, você tem essas duas coisas, conteúdo e público, você tá muito bem, tá? Então, eu não me importo com a maneira com a qual ela vai fazer as edições e tudo. Ela tem, hoje, total liberdade do roteiro. Antes, eu escrevia roteiro por roteiro do que ela ia dizer, palavra por palavra. Hoje, ela faz exatamente da maneira como ela acha melhor. editor, edita do jeito que ela quer. E o trabalho tá ficando bom. Basicamente, é isso. Então, se tá dando certo, se as pessoas estão gostando, a gente vai manter, tá? A gente vai ter alguns problemas em relação a isso agora. O primeiro problema é a mudança do nome do canal. Então, pode haver aí alguma perda de tráfego por conta das buscas em canal dinheiro. A pessoa vai ver dinheiro, cripto, talvez não clique. Isso pode acontecer. A gente vai ter... A gente vai continuar com esse problema de dois apresentadores. E eu considero isso daí como solução. Pra gente poder ter uma constância de vídeos. Poder ter uma quantidade também adequada aos padrões da plataforma. E poder cobrir o mercado como um todo. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é como se fosse uma concorrência mesmo de imagem. Minha com a Ilana, né? Isso daqui não é um canal de televisão em que é compatível você ter vários apresentadores, né? Então, eu sei que isso daqui tem... A minha presença, ou a presença da Ilana, enfim... Tem uma porcentagem de prejuízo. Mas, ainda assim, é um tipo de prejuízo que eu prefiro assumir e poder entregar mais conteúdo e conteúdo com melhor qualidade do que ficar só eu sozinho aqui e ficar me matando pra gravar uns vídeos. Às vezes, não fazer a melhor edição possível. Não fazer as coisas da maneira mais objetiva possível. Então, pessoal, muito obrigado aí por terem assistido. Espero que esse material tenha sido bem explicativo. Eu sei que vai ter... Esse vídeo vai ter pouquíssimas visualizações. Vai flopar. Mas, aqueles que realmente se interessam pelo que a gente está fazendo, pelo trabalho e pelo nicho das criptomoedas, vão, com certeza, assistir. Muito obrigado e até mais.